O deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cumprimentar naturalmente o Sr. Deputado Hugo Soares e felicitá-lo até pelo tema que traz a debate porque dá-lhe a possibilidade de fazer esclarecimentos ao país. E olha, até podia começar por esclarecer a Dra. Manuela Ferreira Leite, que disse assim, e passo a citar, ainda não percebi se querem dar cabo da Caixa de vez ou se não estão interessados em colaborar na sua recuperação. Sr. Deputado, qual das duas é que é? Ou é as duas ao mesmo tempo? Querem dar cabo da Caixa ou não querem a sua capitalização? Diga aqui, querem mesmo enterrar a Caixa ou simplesmente evitar a sua capitalização? Ou querem finalmente dar uso daquela proposta que tinham no seu programa eleitoral em 2011 que dizia que depois do memorando da Troika estar finalizado, então iriam dispersar o capital da Caixa em Bolsa. É o mesmo que dizer privatizá-la. É isso que quer fazer agora? É por isso que está tão empenhado em criar dificuldades à capitalização? Responda, é para dar cabo da Caixa ou para evitar a sua recuperação? Mas eu devo lhe dizer, Sr. Deputado, e talvez lembrá-lo, porque no frenesim criativo em que está envolvido nas suas histórias e nos seus folhetins, esquece de uma coisa. Esquece de uma coisa. O Bloco de Esquerda não aceita nenhuma falta de transparência na Caixa. Aliás, não há regime de exceção para os administradores por causa da votação do Bloco de Esquerda, por causa das propostas do Bloco de Esquerda. Não sei se está lembrada essa situação e talvez ainda resida uma exceção na remuneração, sabe porquê, Sr. Deputado? Porque o PSD votou contra a proposta do Bloco de Esquerda de baixar os salários aos administradores da Caixa Geral de Depósitos. Quero esclarecer o país sobre isso, Sr. Deputado. Mas já agora, e que já que estou a fazer perguntas, o Sr. Deputado quer responder a perguntas, tenho essa enorme vontade. Peço-lhe o favor de concluir, Sr. Deputado. Perguntar porquê que o PSD está constantemente a fugir ao objeto da Comissão de Inquérito? Porquê que não quer discutir o objeto da Comissão de Inquérito? Porquê que não quer produzir conclusões? Tenho assim tanto medo daquilo que o seu Governo fez ou não fez na Caixa e sob a insuficiente capitalização de 2012 para não produzir conclusões na Comissão de Inquérito. Responda, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra também para uma pergunta ao Sr. Deputado João Almeida, do CDS. Obrigado.